aprendendo com as perdas da vida. Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, e vamos ler do verso 1 ao verso 7. A palavra do Senhor diz assim, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou, o que tinha de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. As maiores perdas são aquelas que acontecem dentro de casa. Preste atenção que ela disse, meu marido morreu. Ninguém está imune, isento de passar pelo tempo das perdas. Na vida, iremos sempre contar com esta possibilidade. Algumas perdas são recuperáveis, outras não. Jesus contou três parábolas no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15. Ele falou primeiro de um pastor que temporariamente perdeu uma ovelha. Depois ele fala de uma mulher que perdeu temporariamente uma dracma. Depois ele fala de um pai que perdeu temporariamente um filho. A Bíblia também nos fala de Marta e Maria, que perderam Lázaro e irmão por um período de tempo. Porém, esta viúva, ela não perdeu temporariamente. Ela perdeu definitivamente. O meu marido morreu, foi sepultado, acabou. E nós precisamos ter discernimento quando Deus diz para nós que aquele que se foi ou aquilo que se foi ou aquilo que se perdeu foi definitivo, acabou. E sempre que a gente sofre uma perda dentro da própria casa, nesta dimensão, passamos por momentos difíceis, passamos por um deserto, passamos por um vale, passamos por tensões emocionais. E essa mulher, ela é inspiradora, esta mulher, ela é inesquecível, esta é uma mulher interessante por causa da maneira como ela lida com as perdas, porque nem todos sabem lidar com as perdas, nem todos sabem viver de forma sábia e inteligente em tempos de perda. Então, preste atenção em algumas lições que nós aprendemos com esta mulher. Número 1. Em tempos difíceis, encontre descanso na soberania de Deus. Em tempos difíceis, encontre descanso na soberania de Deus. A pergunta que fica é, é possível dormir nesse tempo? É possível descansar com o coração em paz nesse tempo? É possível viver sem se deprimir nesse tempo? É possível vencer a ansiedade, a angústia, a possibilidade da depressão nesse tempo? Afinal de contas, ela não perdeu um anel, ela não perdeu cem reais, ela não perdeu uma sandália, ela perdeu o marido. E perder o marido aqui, é perder o provedor, é perder o protetor, é perder o que dava a direção para aquela casa. Então, ela perde muito. Mas como é que ela responde diante da perda? Como é que ela se comporta diante dessa perda? Presta atenção, que ela diz assim, olha, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E Senhor aqui é uma palavra que carrega um significado extraordinário, poderoso. Ela está dizendo, ele temia ao Senhor. E Senhor significa o que está assentado em um alto e sublime trono. Senhor significa aquele que é soberano e está no controle de todas as coisas. Senhor significa aquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Senhor significa aquele que tem a direção da nossa vida nas suas mãos. Ele temia ao Senhor. E porque ela reconhece a soberania de Deus, não há na boca dela murmuração. Não há na boca dela blasfêmia. Não há na boca dela palavras de maldição em relação ao dia em que o marido dela morreu. Muito pelo contrário. Como que a mulher de Jó se comportou diante das perdas? E ela também perdeu de forma definitiva e muito. Primeiro ela perde dez filhos em um único dia. Depois ela, junto com o marido, perde todos os bens. Depois ela perde o marido, porque o marido fica com câncer de pele, como um leproso, e é posto para fora, e ela agora é impedida de beijá-lo, de abraçá-lo, de se relacionar sexualmente com ele. Então ela perde também o marido. E como é que ela se comporta diante dessas perdas? Ela se desestabiliza emocionalmente, perde a capacidade de raciocínio, e ela diz para o marido, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morra! Amaldiçoa Deus e morra! Ela não consegue enxergar Deus como Senhor. Ela não consegue enxergar Deus como soberano. Ela não consegue enxergar Deus como aquele que tem o controle de todas as coisas. Ela não consegue enxergar Deus como aquele que é o Senhor da história. E ela diz para o marido, você ainda mantém sua integridade? Agora veja como Jó tem uma outra compreensão da soberania de Deus, e ele consegue encontrar descanso para o seu espírito, dizendo assim, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, e não o mal. Deus deu, Deus tomou, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele está no controle, é Ele quem manda, é Ele quem determina. Então louvado seja o nome dEle! Poucos compreenderam a soberania de Deus como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou por todas as etapas que uma vida pode passar, falando de perdas, de sofrimento, de tempos difíceis. Ele dizia, eu sofri perseguição, eu sofri calúnia, eu sofri entre falsos irmãos, eu passei fome, passei frio, passei nudez, eu fui atacado por salteadores no caminho. Paulo passou por fases difíceis de deserto, de tristeza, de decepção, mas qual era a sua compreensão da soberania de Deus? Ele escreve aos Romanos capítulo 8, verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não entendo o que está acontecendo, mas Deus está no controle, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Eu não tenho como explicar para você, mas Deus está no controle, e tudo contribui para o bem daqueles que o amam. Eu não entendo agora, mas tudo contribui. Eu não tenho como te explicar, mas tudo contribui. Como explicar perder dez filhos em um único dia? Como explicar perder todos os bens? Como explicar perder o marido porque ele perdeu a saúde? Não tem como explicar. A única resposta é tudo contribui. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero que você bata no ombro de sete mulheres e diga assim, descansa o teu coração, Deus está no controle. Descansa o teu coração, Deus está no controle. Descansa o teu coração, Deus está no controle. É manhã de libertação de toda a preocupação excessiva. É manhã de cura da depressão. Você vai sair daqui descansando naquele que tem o controle de todas as coisas. em nome de Jesus, Deus está no controle de todas as coisas. Descansa o seu coração. A segunda lição que nós aprendemos com esta mulher inesquecível e inspiradora é que em tempos difíceis, reconheça o valor de um mentor. Em tempos difíceis, reconheça o valor de um mentor. O texto é claro. Clamou a Eliseu. Clamou a Eliseu. Preste atenção nisso. O professor Fred Shields disse Mentorar É transferir conhecimento, compreensão, sabedoria, habilidade, discernimento, visão e perícia. Mentorar É transferir conhecimento, compreensão, sabedoria, habilidade, discernimento, visão e perícia. Preste atenção. Decisão Decide O nosso futuro Decisão Decide O nosso sucesso Ou o nosso fracasso Decisão Decide O futuro dos nossos filhos Ou eles serão escravos Ou serão promessas de Deus Se cumprindo para o bem de uma geração Ela estava diante de uma decisão Ela estava diante de uma decisão séria O futuro do nosso casamento Da nossa família Dos nossos filhos do nosso ministério E nada mais complexo Preste atenção Nada mais complexo Do que tomar uma decisão séria E há em tempos difíceis quando as nossas emoções estão fragilizadas me lembro que quando eu soube da morte do meu pai que morreu em um acidente de automóvel fiquei como toda a família com as emoções fragilizadas e eu me sento como um mentor após o sepultamento e ele me diz exatamente isso neste momento não é hora de tomar nenhuma decisão relevante não venda nada não negocie nada não decida nada este não é o melhor momento para você tomar decisões relevantes olha o valor olha a importância de um mentor a bíblia diz em provérbios 11 e 14 não havendo sábia direção toda a nação é arruinada o que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios olha só não havendo sábia direção toda a nação é arruinada diz a bíblia ainda em provérbios 15 e 22 os planos fracassam por falta de conhecimento mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros ela aclamou a Eliseu agora pastor eu preciso de um mentor eu preciso de uma mentora então quais são as qualidades que você deve buscar em quem vai te dar uma direção primeiro é alguém que inspira a confiança porque Eliseu tinha caráter e reputação é alguém que inspira a confiança porque Eliseu tinha caráter e reputação segundo é alguém que anda com Deus e ouve a voz de Deus nunca ouça quem não ouve a Deus eu vou repetir tem muita gente ouvindo quem não ouve a Deus não ouça quem não ouve a Deus Eliseu andava com Deus Eliseu tinha intimidade com Deus Eliseu tinha ouvia a voz de Deus terceira qualidade de Eliseu ele tinha experiência com o sobrenatural não procure alguém que não crê em milagre não procure alguém que não creia numa palavra profética inspirada pelo Senhor não procure alguém que seja de certa forma ateu se você precisa de alguém para te dar uma palavra busque alguém que inspira confiança por causa do caráter e da reputação busque alguém que ande com Deus busque alguém que creia em milagre vocês lembram daqueles quatro amigos que levaram o amigo paralítico até a presença de Jesus a Bíblia diz que eles carregaram o amigo só carrega você quem crê na possibilidade do milagre na sua vida preste atenção ande com gente que crê que a sua família pode ser restaurada ouça gente que crê que o teu filho pode ser restaurado ouça gente que crê que o seu casamento pode ser diferente ouça gente que diz Deus pode Deus pode Deus pode Deus pode Deus pode Eliseu tinha experiência com o sobrenatural em quarto lugar Eliseu era solidário a ator do próximo ouça alguém capaz de te ouvir se colocando no seu lugar isso faz toda a diferença ouça gente capaz de se colocar no seu lugar e pode dizer o seguinte eu imagino o tamanho da sua dor por isso enquanto eu não ver Deus agir por você eu não vou sair da presença dele minha oração hoje é Deus levanta mentores levanta mentores que nos aponte o caminho do teu milagre nos aponte a direção alinhada com o teu coração agora preste atenção há muitas mulheres ouvindo quem não deveria cuidado com aquele salão de cabeleireiros que você frequenta cuidado com aquela manicure ou pedicure que de repente começa a ministrar ao teu coração mas ela não inspira às vezes confiança preste atenção não anda com Deus cuidado com aquela tua vizinha que faz questão de se aproximar mas que não tem nada a ver com esse perfil de mentora a pergunta de Deus pra você hoje é a quem você está ouvindo aos pés de quem você vem se assentando quem é que está falando sobre a sua vida em tempos difíceis pedir conselho pra uma mulher que já se casou três vezes sobre casamento pelo amor de Deus pedir conselho pra uma mulher como deve se vestir e ela tem o espírito de periguete gospel ouça alguém que no mínimo é mais crente que você no mínimo está mais na frente que você no mínimo ouve mais a Deus do que você no mínimo inspira mais confiança do que você ouça alguém que tem o perfil de Eliseu a outra lição que nós aprendemos com esta mulher quando ela está conversando com o profeta contando sobre a sua dor uma pergunta se impõe como você quer ser lembrada depois da sua partida não se assuste não porque todos nós estamos indo a partir do momento que você nasce você começa uma corrida em direção ao final ao final aqui passando para o outro lado certo a morte é uma fila cada uma tem o seu número e a fila está andando e a única fila que ninguém se estressa quando a outra passa na frente a pergunta que fica é se você fosse chamada hoje como você seria lembrada dentro da sua casa como você seria chamada dentro do seu trabalho como você seria chamada pelas suas amigas ou como você seria lembrada preste atenção ela vai falar para Eliseu sobre o marido e ela diz assim meu marido teu servo eu penso que essa expressão servo carrega um conteúdo de quem se é ou que revela o ser meu marido teu servo e se você pensar no servo você pensa em proatividade se você pensar no servo você pensa em trabalho dedicado se você pensar no servo você pensa em humildade se você pensar no servo você pensa em solidariedade meu marido teu servo morreu e aí ela diz e tu sabes que ele temia o senhor esse temia o senhor também carrega um conteúdo que revela o ser porque a bíblia diz que o temor ao senhor é o princípio da sabedoria ou seja meu marido era um homem sábio outro dia eu disse numa pregação quando eu morrer se eu for antes da minha esposa e eu trato da morte com muita naturalidade que ela veja em mim vida suficiente de Deus para deixar uma frase no meu túmulo ele temia ao senhor se eu perguntasse para Boaz ô Boaz como que você definiria Ruth ele diria para mim uma nora e qualquer sogra gostaria de ter se eu perguntasse para Eucana como que você definiria Ana Eucana mãe de Samuel talvez ele diria uma mãe extraordinária se eu perguntasse para Davi como você definiria Abigail ele diria uma esposa inesquecível se eu perguntasse para Abraão como você definiria a mulher de Ló Abraão me diria uma estátua de sal entregável insuportável indesejável como como teu marido definiria você hoje irmã tem mulher que não poderia escrever aquele verso de Cantares eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim quem é que tem saudade de uma mulher que aonde você toca é sal aonde você toca é sal você já experimentou abraçar uma estátua de sal ferido você já experimentou tentar matar a sede bebendo um copo de água metade sal ter um pouco de sal faz parte do tempero mas ser sal por inteiro é ser entregável será que Deus não trouxe aqui será que Deus não te trouxe aqui para dizer até quando você vai deixar de ser uma estátua de sal para ser quem eu quero que você seja porque eu não te fiz para ser salmora preste atenção como é que o teu marido definiria você se eu perguntasse para as pessoas próximas de Jezabel como é que você definiria essa mulher todos diriam dominadora castradora manipuladora não foi à toa que quando ela morreu os cães comeram sua carne para Jesus atenção se eu perguntasse para José ô José como que você definiria esposa de Potifar ele diria uma mulher que não inspira confiança sua roupa não inspira confiança sua conversa não inspira confiança sua postura não inspira confiança seu jeito de ser é leviano preste atenção se nós perguntássemos para sanção como você definiria Dalila ele diria uma armadilha de satanás essa é a grande pergunta do espírito para todas vocês hoje como você quer ser lembrada como Ana ou como Jezabel como Ruth ou como Dalila como Abigail ou como como a mulher de Potifar se você quer ser lembrada como uma das heroínas da fé mude preste atenção mude mude não se feche para as mudanças necessárias não permita que o orgulho a soberba e a petulância te leve a uma burrice crônica ao ponto de fazer a afirmação minha avó era assim minha mãe era assim e eu sou assim e vou morrer assim Gabriela você é síndrome da Gabriela você tem que fazer como José meu avô mentiu meu pai mentiu mas eu me nego a mentir porque eu vou ser diferente para louvor e glória do nome do Senhor se a sua avó foi assim se a sua mãe foi assim você nasceu de novo é santuário do Espírito Santo então saia daqui dizendo eu vou fazer a diferença eu vou ser diferente eu vou ser agente de transformação na história da minha família se vocês me entendem digam amém quarta lição que essa mulher nos ensina em tempos difíceis não abra a mão dos filhos que Deus te deu ela disse para Eliseu querem levar os meus dois filhos eu fico imaginando a proposta vem e o credor diz assim ó teu marido morreu você não tem dinheiro mas você tem dois filhos e pelo e eu vou te fazer uma proposta é indecente mas é uma proposta eu levo seus dois filhos como escravo e a dívida está paga ela olha para aquele homem e diz eu não negocio o inegociável eu não abro mão de herança e não é uma herança qualquer é uma herança que Deus me deu mas como é que a senhora vai fazer não sei uma coisa eu sei eu creio em milagre e eu estou indo atrás de um e a maior prova de que ela cria em milagre é que quando Eliseu dá a instrução apontando a direção do milagre ela não questiona ela não pergunta ela não titubeia ela simplesmente obedece como que dizendo eu creio 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 quem crê em milagres não negocia com o diabo quem crê em milagres não abre a mão do que Deus te deu quem crê em milagres luta até as últimas consequências dizendo eu creio 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 será que Deus não trouxe algumas mulheres aqui para dizer por que você está pensando em desistir por que você está quase que abrindo mão o que eu te dei não faz parte das promessas que eu te fiz você não gerou escravos você gerou promessas eu vou repetir você não gerou escravos você gerou promessas o Douglas meu filho é uma promessa gerada a Letícia minha filha é uma promessa gerada o Pedro meu filho é uma promessa gerada o meu neto Davi promessa gerada Joaquim promessa gerada Luísa promessa gerada nós não geramos escravos nós geramos promessa e se é promessa tem a validação de Deus se é promessa tem a assinatura de Deus se é promessa tem propósito de Deus se é promessa tem a palavra de Deus não abra mão não abra mão mas pastor para mim é impossível eu estou falando de milagre pastor mas para mim não tem jeito para você não tem jeito mas para aquele que abriu o mar vermelho para aquele que do nada chamou tudo a existência para aquele que ressuscitou Lázaro para aquele que abriu o mar vermelho para aquele que multiplicou azeite para aquele que multiplicou pães e peixes é uma questão de tempo é uma questão de tempo o milagre pode acontecer não desista das promessas que Deus gerou a partir de você e não são só filhos biológicos aqui estão os filhos espirituais se você é pastora se você é discipuladora se você é mentora você gerou alguns filhos na tua alma no teu coração você gerou alguns filhos no útero do teu espírito não desista não desista não desista diga para o credor eu não abro mão eu não faço o negócio mas como é que você vai pagar a dívida não sei mas Deus sabe não sei mas Deus pode não sei mas Deus faz não sei mas eu creio em milagre eu creio em milagre eu creio em milagre a outra lição que esta mulher nos ensina em tempos difíceis tempos difíceis servem para revelar o valor dos relacionamentos que construímos pede vasilhas a todos os seus vizinhos guarde esta frase guarde esta frase o número de amigas que você tem pode determinar o tamanho do seu milagre quanto mais amigas mais vasilhas quanto mais vasilhas maior o milagre preste atenção porque isso é sério tempos difíceis servem para revelar nossa habilidade de se relacionar tem pessoas que vivem como se nunca fossem precisar tem pessoas que vivem como se nunca fossem passar pelo deserto pela dor pelo vale e se existe um momento em que amigos são necessários é quando estamos no deserto eu acho que foi Charles Wendel que disse amigos não são opcionais são necessários amigos são como árvores frondosas que em tempos difíceis oferecem sombra e fruto se o teu milagre dependesse dos seus relacionamentos qual seria o tamanho você tem quatro amigas autênticas você tem quatro amigas autênticas sim ou não vamos ver se tem mesmo abra sua bíblia em romanos capítulo 16 por favor vamos ver quantas amigas autênticas você tem abra aí a sua bíblia em romanos capítulo de número 16 romanos capítulo 16 traz uma relação dos amigos de paulo ele começa assim o verso 1 recomendo-lhes nossa irmã febre serva da igreja em sencreia peço que a recebam no senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que venha a necessidade pois tem sido de grande auxílio para muita gente inclusive para mim saúdem Priscila e Áquila meus colaboradores em Cristo Jesus que por minha causa arriscaram a própria cabeça quem arriscaria a cabeça por você hoje sobrou quatro irmã eu não estou falando de companheira de fofoca não estou falando de de amizades interesseiras eu estou falando de gente que arrisca a cabeça por nós Paulo disse Priscila e Áquila arriscaram ou seja quase que foram decapitados arriscaram a própria cabeça por minha causa sou grato a eles a pergunta é se eu não tenho muitos que arriscam a cabeça por mim é porque eu não risco a minha cabeça às vezes por ninguém você quer ganhar presente de aniversário mas você não dá presente para ninguém você quer visita quando está doente mas você não visita ninguém você quer que não me convidaram para aquela festa naquela casa mas você nunca levou ninguém na sua casa para não estragar a cadeira para não estragar o sofá para não estragar a piscina para não estragar a lareira para não estragar a churrasqueira para não estragar a mesa você fez da sua casa o seu ídolo ninguém tem acesso lá e agora você quer ser lembrada a gente arrisca a cabeça por quem arriscou a cabeça por nós tem uma irmã lá na igreja o pastor Jorge Linhares e a pastora Cristina toda vez que eu vou lá ela manda um presente para Rose aí eu pensei que era só com a gente não ela surpreende todo mundo todo mundo presentinho bilhetinho presentinho bilhetinho presentinho aí o marido dela me contou que quando ela faz aniversário é fila dai e servos a dado se você não tem pelo menos quatro outro dia um amigo estava num velório e viu o caixão sendo carregado por quatro ele disse é preciso fazer pelo menos quatro amigos qual foi a última vez que você passou três dias no hospital assistindo uma amiga doente qual foi esses dias um discípulo chegou para mim e disse assim pastor Josué espero que o senhor nunca precise mas se um dia o senhor precisar de um rim conta com o meu impressionante impressionante preste atenção preste atenção gente qual foi a última vez que você demonstrou amor sacrificial fazendo aquilo que só se faz cultivando mantendo uma amizade profeta disse você tem vizinhos 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 peraí eu não me dou com o da direita eu não eu não converso com o da esquerda peraí o de trás também é insuportável o da frente me criou um problema vizinhos vizinhos é pelo menos da quinta casa não tive um problema com ele também então não tem milagre se você não tem vasilha onde é que você vai colocar o milagre e vasilha depende dos vizinhos e vizinho depende de como você se relaciona tem mulher que consegue brigar com o de baixo com o de cima com o da direita com o da esquerda com o da frente e diz pra mim o diabo está furioso pastor o diabo desta mulher o diabo desta mulher se você tem problema com uma pessoa na igreja o problema pode ser a pessoa mas se você tem problema com a dirigente das mulheres que oram com o ministro de louvor se tem problema com o tesoureiro da igreja se tem problema com a irmã líder da recepção da igreja se tem problema com aquela jovem que cuida das crianças se tem problema irmã se converte você é uma estátua de sal se vocês me entendem eu digo amém valorize os seus relacionamentos cultive amizades nutridoras tenha paz com todos construa pontes e não apenas muros que separam esta lição que esta mulher nos ensina é que tempos difíceis servem para nos servem para nos ensinar que o milagre está escondido no caminho da obediência fé é obediência e trabalho andam juntos Deus Deus só faz aquilo que não é possível fazer o grande problema é que a gente quer que Deus providencia tudo e que o milagre aconteça sem nenhum esforço da minha parte amados quem nada faz nada merece quem nada faz nada vale nós valemos na proporção do serviço que prestamos quem não serve não serve para experimentar um milagre na sua casa o homem de Deus chama esta mulher para o trabalho o homem de Deus chama a mulher e os seus filhos para o trabalho não tem como dissociar fé obediência trabalho igual ao milagre Deus não tem compromisso com gente ociosa preguiçosa mas carregar vasilhas homem de Deus não tem anjo para fazer esse serviço afinal de contas os anjos não são ministradores a serviço daqueles que vão herdar a vida eterna mas eu nunca ouvi falar que Deus tem anjo carregador de vasilha eu nunca ouvi falar que Deus tem anjo lavador de louça eu nunca ouvi falar que Deus tem anjo cabeleireiro eu nunca ouvi falar que Deus tem anjo manicure pedicure eu nunca ouvi falar que tem anjo personal trainer eu nunca ouvi falar que Deus tem tem anjo que trabalha com beleza Deus não faz o que é para você fazer eu nunca ouvi falar que Deus tem anjo nutricionista nutrólogo eu nunca ouvi falar que Deus tem anjo para cuidar daquilo que é responsabilidade minha eu nunca ouvi falar que Deus tem anjo que faz o que eu tenho que fazer preste atenção irmão Jesus não disse pai mobiliza agora alguns anjos para remover a pedra porque Maria fez as unhas ontem parta acabou de chegar do cabeleirei preste atenção chegou a hora de parar de reclamar e fazer alguma coisa para ver o milagre acontecer chegou a hora de parar de reclamar arregaçar as mangas e dizer Deus eu vou fazer a minha parte eu vou fazer a minha parte fé que não desemboca em obediência e trabalho é falência de esperança é aquele que deita na rede e fica estou esperando no Senhor eu creio eu estou esperando do Senhor eu tenho orado aqui nessa rede eu tenho jejuado só tomo água de coco essa rede na beira da praia vejo o meu clamor Senhor Deus manda um anjo corta essa rede derruba essa mulher corta ela para a vida Senhor pare de reclamar que o teu marido ganha pouco e vai fazer alguma coisa irmã pare de reclamar que o teu marido não dá certo e vai fazer alguma coisa pare de reclamar essa vida essa vida essa vida decisão decide o seu futuro faça como esta mulher que não entrou no quarto se vestiu de preto apagou a luz Deus não me ama Deus não gosta de mim tudo que eu tinha meu marido agora ele se foi como eu vou viver como eu vou viver não meu marido se foi mas se eu continuo viva cheia de vigor esperança e fé Deus para mim tem um plano diferente então eu vou viver para louvor e glória do nome dele é para carregar vasilha conta comigo José Joaquim vamos carrega a vasilha comigo se é para carregar a vasilha e outra vamos encher esta casa bota a vasilha pensando contextualizada nos nossos dias bota a vasilha na cozinha na sala no quarto porque quanto mais vasilha maior vai ser o milagre e eu não vou perder essa oportunidade de jeito nenhum ó meu filho mais vaso 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 mas a senhora está se sujando toda o que importa para mim é o milagre meu filho o milagre o milagre eu quero ver o milagre meu filho eu quero ver mas e as unhas eu quero ver o milagre meu filho mas e o cabelo eu quero ver o milagre meu filho 7 em tempos difíceis envolva seus filhos no processo do milagre isso é pedagógico os nossos filhos precisam orar com a gente os nossos filhos precisam jejuar com a gente os nossos filhos precisam ler a bíblia com a gente os nossos filhos precisam entregar o dízimo com a gente os nossos filhos precisam ofertar com a gente os nossos filhos precisam fazer parte do processo do milagre em tempos de crise porque amanhã eles vão repetir padrões de comportamento amanhã eles vão dizer assim para a esposa eu lembro quando a minha mãe precisava de um milagre preste atenção os nossos filhos reproduzem padrões de comportamento eles vão dizer eu lembro que minha mãe procurou um profeta que já está com o Senhor chamado Eliseu a gente pode repetir esse padrão de comportamento e eu me lembro que minha mãe envolveu todos nós no processo do milagre chegou a nossa hora meu amor de envolver os nossos meninos no milagre esta é a casa aonde a glória de Deus se manifesta esta é a família aonde a glória de Deus se manifesta esta é a casa aonde a graça de Deus prevalece esta é a casa aonde os anjos do Senhor ministram aquilo fazendo o que não dá para nós fazer preste atenção envolva os teus filhos por favor não deixe os teus filhos de fora envolva todos eles no processo do milagre e finalmente não há vida com qualidade enquanto não se paga a dívida preste atenção o homem de Deus disse assim agora que o azeite foi multiplicado a bênção chegou na sua casa guarde isso Deus espera de nós três coisas Deus espera de nós maturidade responsabilidade e integridade os milagres de Deus não tem continuidade se ele não ver em nós integridade paga a tua dívida os milagres de Deus não se repetem se ele não ver em nós integridade paga a sua dívida os milagres de Deus não continuam se ele não ver em nós maturidade responsabilidade e integridade pastor nós recebemos uma bênção tão grande que já marcamos nossa viagem para a Disney você pagou sua sogra? você pagou sua mãe? você pagou o pastor que te emprestou aquele recurso? você pagou o patrão? você pagou quem te ajudou? como é que você está planejando ir para a Disney se as dívidas não foram pagas ainda? ah pastor nós recebemos uma bênção tão grande que olha sábado vamos para o shopping center e olha pastor já estou imaginando a compra que eu vou fazer lá meu marido que me segure você já pagou o cartão de crédito? você já pagou aquele cheque para ser resgatado? você já tirou o seu nome do SPC? o seu marido já tirou o nome do SPC? Deus não abençoa outra vez gente enrolada eu acho extraordinário esse conselho do profeta vende e aí você tem que ter discernimento tem momento que Deus fala assim para mim dá aí eu não vendo agora tem momento que Deus diz para mim venda e faça um bom negócio tem gente que dá quando é para vender e tem gente que vende quando é para dar Deus disse o profeta disse irmã eu sei que você tem um coração generoso e solidário mas não é hora de dar nada valorize cada botija e faça um excelente negócio depois sai pagando todo mundo que te ajudou sai pagando todo mundo depois que você pagar todos fique tranquila Deus vai te dar sabedoria para administrar o que sobrar vai ser suficiente para você viver com os teus filhos de forma digna quantos entenderam essas lições digam amém vamos ficar de pé agora eu quero fazer uma oração primeiro qual a mulher que chegou aqui vivendo um momento muito difícil e você precisa encontrar descanso hoje na soberania de Deus sai do seu lugar vem aqui na frente eu quero orar por você ninguém saia do salão por favor essa é uma instrução profética a menos que for uma necessidade urgente eu quero fazer uma segunda oração por causa do seu orgulho da sua dificuldade em perdoar nesses últimos tempos você perdeu muitos relacionamentos gente preciosa gente preciosa você perdeu são os teus vizinhos que poderia tornar o seu milagre maior e você quer vir aqui na frente colocando o seu coração diante de Deus dizendo Senhor eu vou resgatar isso eu vou resgatar isso vem aqui na frente você que também quer sair daqui com essa predisposição de resgatar se você está sofrendo com os teus filhos e tem hora que você pensa que vai perdê-los e você quer que eu ore com você por você vem aqui na frente sua filha seu filho quando nós estivermos orando aqui aí sim eu creio que Deus vai fazer o que não dá para a gente fazer ele vai mobilizar anjos e eu quero ser profeta nesta manhã vocês creem que nós estamos debaixo de uma unção profética aqui? creem? então guarde isso nesta próxima semana você vai ter surpresas na sua família em relação aos teus filhos eu creio em milagres eu creio em milagres eu quero ser profeta de Deus para a sua vida nesta manhã dizendo que Deus está permitindo que você passe por tempos difíceis porque os melhores soldados são treinados no deserto o teu sofrimento não faz parte de uma brincadeira e de um jogo divino o teu sofrimento faz parte de um treinamento Deus não te coloca no deserto ou no vale para te destruir Deus coloca para te treinar eu gostaria que você colocasse a mão no ombro de uma companheira ao lado enquanto enquanto essa irmã está colocando a mão sobre o seu ombro o Espírito Santo quer dizer isto para você você não está só você faz parte de um exército você não está só fecha os teus olhos e enquanto você começa a orar orar umas com as outras nós vamos cantar esta oração eu me raso por inteiro faço tudo mas bem novamente eu mergulho na mirada em ti mas peço que tua presença aumente eu me raso Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na minha ardente Mas peço que Tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei Na Tua fumaça de glória Eu entrarei Longe do santo, do santo Não sei mais viver Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Amar pela glória Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Não, não, não A glória de Deus Glória 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 No nosso momento Pai, aquelas que aqui chegaram e estão vivendo um tempo difícil Que sobre elas vem a tua graça, a tua bondade, o teu amor Vai renovando as forças Vai renovando suas promessas Vai trazendo um tempo de refrigério, Pai Pai, aquelas que estão dispostas a resgatar relacionamentos perdidos Porque é uma perda resgatável Da graça, da força, da ânimo Senhor, que esta palavra como semente Germine, cresça e floresce e frutifique no coração das tuas filhas Pai, e que elas possam sair daqui Muito melhores do que a que chegaram Cheias do teu Espírito Cheias de esperança Cheias de certeza De que tu és um Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos Tu és um Deus que não falha quando nós fazemos a nossa parte No nome de Jesus Eu peço que seja assim Amém